E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem onde eu vou imitar uma maquiagem da Mari Maria Ela ensinou a fazer um cut crease no canal Desejos de Make da Boticário e aí eu assistindo me pareceu fácil e aí eu falei, por que não tentar, não é mesmo? Só que tem um porém Eu vou tentar essa maquiagem pela primeira vez Nunca fiz nada do tipo e faltam uma hora e meia pra formatura da minha irmã Então vamos ver se eu vou conseguir fazer a tempo Não fiz a pele ainda porque se caso der errado a gente lava o rosto total Então eu vou fazer a pele depois se der certo Se não der certo, eu faço uma maquiagenzinha normal Mas vamos lá O passo a passo pelo que ela ensinou parece ser bem fácil Eu vi o vídeo várias vezes pra poder ter uma noção E é isso, vou passar pra vocês agora Enfim, vamos lá Ela usa poucas cores Ela usa um marrom mais aberto e depois ela usa um preto Eu tenho essa paletinha aqui que ela é da Louis Ansi que tem vários tons de marrons não tem preto tem até marrom mais escuro Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse marrom intermediário aqui e depois eu vou usar esse marrom mais escuro Ela usa um pincel bem gordinho assim mesmo pra fazer o marrom mais aberto no olho Então vamos lá pra ver se a gente vai dar certo Agora eu vou usar uma cor mais escura No caso eu vou usar essa aqui que ela não chega a ser um preto mas ela é bem escurinha E aí ela deposita no cantinho apenas O semi cut crease Você vai pintar metade do olho aqui assim ó na pálpebra móvel Então eu vou passar o corretivo vou pintando A Mari ela usou uma caneta de corretivo mas como eu não tenho eu vou pintar toda a pálpebra toda não, metade dela Mas você pode pintar ela toda também Eu vou passar esse iluminador da Tracta que ele é bem branquinho Vou passar ele pra dar um up Bom, eu fiz a pele pra vocês agora terem uma noção de como que tá ficando a maquiagem Agora eu vou passar na linha d'água a sombra e vou fazer o delineado e os cílios também Bu, vocês piscaram e eu já apareci com o olho todo pronto Bom, depois que eu marquei a linha d'água eu fui lá no espelho do banheiro da minha casa fiz o delineado porque eu não consigo fazer olhando pro celular e passei rímel passei o rímel da Natura porque eu não tenho cílios postiços Pois é então ficou sem cílios postiços então talvez com cílios daria um up a mais mas eu posso fazer uma próxima vez com cílios pra ver como fica Tchau 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 Tchau